Voltei, galera. Vocês acharam que não ia ter frequência, né? Que ia fazer um vídeo, outro daqui a dois meses, outro quando voltar o verão. Do nada, né, o verão. Mas não, vamos ter frequência, tá? Os vídeos agora vão ser toda quinta-feira, às 4h20 da tarde. Não sei se a gente muda, talvez, mais pra frente, por umas 6h20, pra pessoa já estar saindo do trabalho, que ainda é 4h20 em algum lugar do mundo. Mas, não sei. Por enquanto, vamos testar algumas coisas. E outra coisa que eu vou testar, galera, é o nosso Apoia-se Voltando. E eu trouxe uma novidade pra vocês. Já são aí, ó, desde 2011 pra cá, já são 12 anos e pouco produzindo conteúdo pra internet. Então, acho que eu tenho uma coisa ou outra a ensinar. Fiz um e-book. É, galera, tô virando coach canábico. Brincadeira, não é não? Falando assim, tira toda a seriedade, né? Mas vocês sabem o que é zoeirinho. O que é que tem nesse e-book, galera? Não é um e-book sobre cultivo, porque eu não sou um grande cultivador, nem mal sei colher uma buchinha. Não preciso falar o nome da planta, né? Vocês sabem o que que é. Não vai ser um e-book sobre uso medicinal, porque eu não sou médico. Não vai ser um e-book sobre direito, porque eu não sou advogado. Vai ser um e-book sobre algumas coisas que eu vi no meu watch video. Sobre coisas que você pode evitar de dar mole, pra evitar ser preso à toa. Enfim, vocês vão ver quando vocês tiverem acesso ao e-book. Não vou ficar dizendo tudo aqui também, né? Dá todo o spoiler do negócio. Esse e-book vai ser um presente pra quem tiver pelo menos 3 meses de apoio lá no Apoia-se. Pra quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento recorrente. O que que isso quer dizer? Pô, mano, eu gosto do canal daquele cara, mas ele é mó fudido. Dá 10 reais por mês, quero dar 50 reais por mês, quero dar 1 milhão de reais por mês. Eu não sei quanto você tem aí disponível pra fortalecer os canais que você gosta, mas você pode ajudar o nosso canal a crescer. Diversas pessoas têm essa plataforma e costumam dar muito certo. É uma troca muito legal entre o criador e o público. Bom, vamos começar já com as perguntinhas de vocês, galera. O Arthur Moura aqui mandou Experiência ruim ou até sequelas? Já me aconteceu. Um deles era esquizofr... Até porque ele cortou mesmo. E não sabia. Bom, isso é bom pra ele, não é ruim. Ele teve um diagnóstico antecipado do que ele teria com uma supercrise aí em algum lugar não controlado e agora ele já sabe. O que ele tem, ele tá se tratando. A erva não causa esquizofrenia, vai só mostrar que você sofre dessa doença. Então, doença? Condição? Enfim, você tem essa parada aí. E você pode começar o tratamento antes. Então, não acho ruim. Mas experiência ruim ou até sequelas? Pô, experiência ruim, todo mundo já teve alguma. Então, sei lá, é meio complicado ficar respondendo isso. E sequela? Pô, aí tu me quebrou. Deu ter. Não sei. Perguntar pra quem tá em volta de mim. Vou mandar uma ótima pra minha mãe. Mãe, eu tenho sequela. Caio Terra. Começou a F com quantos anos? E o que sente em relação à ansiedade depois do uso diário? Ajudou ou... Termina no O? Ou atrapalhou, né? Imagina. Cara, eu comecei com 14 pra 15. Eu não recomendo isso pra ninguém. Recomendo pela lei, né? Seria 18, mas pela ciência é 24. Então, espera um pouco. Vai, termina tua faculdade aí. Arruma um emprego, passa no concurso público e você vai ter até uns 90 anos pra fumar maconha. Ih, falei a palavra proibida. E ansiedade depois do uso diário? Maconha atrapalha a ansiedade se você fumar muito. Mas se você fumar um pouquinho, ajuda. E hoje em dia, você vai no médico e ele vai te receitar a estrem certa, na quantidade certa e vai ficar bem melhor. Não é mais como antes, que a gente só tinha o prêmio do morro tal ou do morro tal. Aquele ali tá melhor, aquele ali tá pior. Aquele ali tá melhorando a minha ansiedade, esse tá piorando. Na verdade, todos pioravam, né? Porque medo de dar algum problema, você ficava com aquela sensação ruim. Enfim. E, bom, esse negócio de você fumar prensado que você comprou de um cara com um fuzil na mão é meio chato. Você ficava pensando na energia daquela erva que você tá consumindo, dizendo, caraca, mano, eu tô fumando esse negócio aqui e o nego tá fazendo uma guerra pra me vender isso. Tem um conhecido aí, de um conhecido, de um conhecido meu que ele vende um excedente do que ele produz lá e ele gasta com o McDonald's. Ele troca um pneu do carro. É, outra coisa, você sabe que você não tá ajudando a girar nenhuma roda aí violenta, né? E além, por exemplo, pra quem mora na comunidade, o perigo é todo dia, né? A polícia fazer uma operação lá, beleza, mas pra quem não mora, né? Que foi a grande 99% da minha vida, tinha um perigo de você estar entrando lá e na saída. Ou você era pego pela polícia, os caras queriam tirar teu dinheiro, que achavam que você era playboy, ou começa uma operação. Eu já fui num lugar que tava com um caveirão lá dentro, os caras deram um tiro no caveirão, vai, pim, aquele barulhinho de tiro batendo em metal. É chato, né? Não é uma situação muito legal, não, por causa de uma planta. Então, intercalando perguntas e notícias, galera, agora vai vir uma notícia direto dos nossos irmãos argentinos. Ih, não, Buenos Aires fica no Peru, brincadeira, eu sei isso. Quando eu tô jogando, eu fico muito fazendo, me fazendo de burro, assim, os caras ficarem irritados. Os caras, sei lá, caraca, como é que é? Ah, por exemplo, quando a gente ganha, é muito fácil a partida. Eu viro pros caras e falo, pô, igual aquela música do Racionais, não é fácil, extremamente fácil, os caras, seu idiota, não é Racionais. Ou então o cara fala alguma coisa em inglês, eu falo, aí, teu espanhol tá bonzão, os caras ficam muito putos, como é que você não sabe que isso é inglês? E eu só rindo em casa, ai, ai, do nada. Vamos lá, Buenos Aires realiza sua quarta edição do Festival Internacional de Cinema Canábico, o FIC, ou FICC, não, FICC, FIC, FIC é melhor. É matéria aqui do Cannabis Monitor pelo Gustavo J. C. Maia. Entre 15 e 24 de fevereiro, Buenos Aires se gerar a quarta edição do Festival Internacional de Cinema Canábico. O evento de entrada livre e gratuita, até que com dinheiro argentino é praticamente gratuito em qualquer lugar, né? Brincadeirinha, irmãos, toda a melhora da economia de vocês, mas com mileta, foda. Não dá pra torcer, né? É igual falavam do Bolsonaro aqui, né? Você querer que o país avance com o Bolsonaro presidente é igual você querer que um, sei lá, um macaco pilotando uma Ferrari não bate o carro. 25 filmes produzidos em 13 países nos formatos longa-metragem e curta-metragem entre os dias 25 de fevereiro e 10 de março. Caraca, não tem um pão, né? Então é mais que a galera que mora lá mesmo. Não vai ficar... O que tá de férias, né? Que vai ficar 15 dias em outro país. Não é todo mundo que tem essa moral, não. E eu só ficar 15 dias fora do trabalho e já... Já era, quando voltar tem outro lá. Igual aqueles membros de outra volta. Ué, eu não trabalhava aqui. Não dá. Os filmes também estarão disponíveis online pra toda a Argentina através da plataforma OctubreTV. Ah, se tivesse um patrocínio aqui dessas negócios de VPN, a gente dizia, ó, baixa a plataforma tal, usa um VPN, diga que você está na Argentina e assista online. Não sei se eu ia ter a Argentina no ABCC, mas eu vou fazer essa atrativa. Não, vamos fazer uma live assistindo filme? Boa, podemos fazer uma live assistindo filme, só vamos precisar de alguém que tenha no espanhol. Porque eu falo portuñol, mas um filme inteiro em espanhol não dá, não. Não vou tancar, não. Tem aqui falando sobre o festival, tal. Vendo um contexto político difícil para o setor cultural, o evento perdeu apoios institucionais importantes com a chegada do presidente de outra direita Javier Millet. Falei. Como os aparelhos de museus nacionais para a sua realização? Ah, o evento antigamente poderia rolar dentro do museu e agora com o Millet não pode mais. É, mas falar que o cachorro pode, né? Cara doido. Dê bom água. É, galera, maneiro o evento. Eu não sei muito como é que iria ser 25 filmes de cinema canábico. Será que é tudo falando sobre erva? Mas vai ter vários contextos, né? Talvez tenha um sobre história dos cultivadores da Macedônia. Enfim, maneiro. Deve ter, né? Em algum lugar a lista de filmes. Deixa eu ver. Essa é a participação brasileira. Meteorango Kid. Procura-se vivo ou morto. Meteorango Kid. Cara, muito tempo atrás alguém mudou mensagem pra mim que eu tava fazendo um desenho com esse nome. Que bom que deu certo. Maneiro. Qual é que é o nome? Marcel Gonet e Daniel Frois. Diretor do filme André Luiz Oliveira. Meteorango Kid. Vamos lá. É um filme de 1969. Não. Não tem nada a ver. Deve ser alguma releitura. Eu queria fazer alguma coisa. Agora eu... Ela era Durango Kid, eu acho. Ah, enfim. Tomara que tenha dado certo o negócio aí também. Você tá me acompanhando até hoje, que eu sei. Herói Intergaláctico. Meteorango Kid. Herói Intergaláctico. É um filme de 1969 que envolve tropicalismo, resistência e drogas na Salvador do fim dos anos 60. E que foi censurado pela ditadura militar brasileira tornando-se um símbolo da contracultura. Olha que maneiro. É um filme que foi censurado na ditadura e que era de Salvador e tinha drogas. Tudo que eu gosto. Quer dizer, tudo que eu gosto parece que eu gosto de censura de Estado. De coisas que foram seríamos censuradas, né? Gilberto Gil. Maconha. Baseado em fatos, um curto de 2023 também vai aparecer da cineasta Amanda Rezer ou Rezer, ou Rezer, desculpa, não sei falar seu nome, Amanda. Me perdoa. A divertida personagem passa a enfrentar uma crise de abstinência um pouco mais delirante que o convencional. após resolver parar de fumar maconha. É, tem que ver antes de ter preconceito. Que pela sinopse eu já não gostei não, mas de repente vendo eu mudo. Tipo, fala aqui, uma crise de abstinência é um pouco mais delirante que o convencional. Uma crise de abstinência de maconha já não é delirante, né? Pra começar por aí. Então, já achei muito clickbait aí, muito estereotipado, conservador. E bom, segunda notícia aqui dessa sequência é uma notícia do Terra. E vai lá, ex-sócio de Pablo Escobar é preso sob acusação de tráfico de drogas na Colômbia. Uau, quem diria? O homem detido é suspeito de ser o elo entre traficantes baseados mentira, Cristian Basila em Medellín e os grupos criminosos europeus Andrangheta e Mocromáfia. Ah, na moral, uma gringa tem que se ferrar mesmo. O nome do grupo criminoso dos caras é Andrangheta. Meu irmão Terra é tanta publicidade que eu perdi a notícia. Aí tem uma foto aqui, não, mais fácil botar na tela. Uma camisa do Pablo Escobar, não sei o que, Colômbia, blá, blá, blá. O homem suspeito de ser traficante de drogas é ex-sócio do falecido barão do tráfico colombiano Pablo Escobar e ex-sócio, não é ex, é ex-sócio. E ex-sócio foi preso com uma luxuosa em uma luxuosa eita, em uma luxuosa mansão na cidade de Medellín após uma operação internacional. Disse a polícia espanhola nesse sábado. Pera aí. Polícia espanhola em Medellín? Tá, vamos continuar lendo pra ver o sentido. O homem detido é suspeito de ser o Elan de traficante baseado em Medellín e grupos criminosos europeus, aqueles que eu falei o nome na Itália e Mocromáfia que opera a partir da Holanda. Entranguei, tá, então. Quem tá aí, italiano? Entranguei, tá, só falar assim que pronto, falei italiano. Eu tenho lugar de fala, Tomazine, porra, não vem me cancelar porque eu tô zoando italiano também não, galera. Ah, caralho, mais um anúncio aqui que eu cliquei sem querer. Próxima noite que eu cliquei aqui sem querer. Polícia do Equador captura líder de grupo rebelde do nada. O tour pela América Latina aqui. Enfim, prenderam um ex-sócio do Pablo Escobar que era ponte na Itália e na Holanda. Fico pensando, ex-sócio do Pablo Escobar, ele era sócio de quê? Que negócio que o Pablo Escobar tinha pra ter um sócio que virou traficante? O cara tinha um clube de futebol, né? O cara tinha muito negócio, né, legalizado o Pablo Escobar pra lavar o dinheiro dele? Caralho. Aí, tá vendo? Cheio de pílula da minha gata do teu cachorro. Tá gravando? Então, e termina a notícia dizendo o nome do cara, como ele foi preso, mas não diz quais eram os negócios dele com o Pablo Escobar. É uma... Porra, Terra. Não gostei da notícia, não, Terra. Ué, muito mal feita. Tem mais publicidade que informação? do caso. Tchau.